que a gente precisa superar o praticismo. Não é que todo mundo precisa escrever um livro e que isso é bom para todo mundo. Para algumas pessoas, escrever é uma tortura. Não é isso. Mas é entender o que são os recursos, as possibilidades das pessoas e como a gente pode trabalhar para favorecer isso. Como a questão da saúde mental e, portanto, do transtorno mental não é uma questão que se reduz a uma lógica de controle dos corpos, dos sintomas, que por mais que não estejam necessariamente controlados por uma instituição manicomial, seguem controlados por um tipo de saber e por práticas que seguem colocando o outro como objeto. A gente pode fazer processos diferentes. E para isso, gente, para os profissionais que estão aí, não é necessariamente psicologia, pesquisador. Não, é a condição da gente reconhecer o status das nossas ideias durante a nossa base de saúde mental. A gente precisa especular, imaginar, projetar ideias sobre o outro. E a gente tem que fazer isso criativamente, não só em cima dos protocolos. O protocolo está aí para a medicina e tem a utilidade dele, mas a gente precisa trabalhar numa outra ética. Isso que a gente chama da ética do sujeito. Um trabalho voltado para o favorecimento do outro como sujeito da sua própria história. Eu penso que isso não é abstração absurda. Você não pode ter uma olhada. e isso mas eu posso ter uma olhada, e eu vou ter uma olhada.